Leitura. A gente vai ter aqui o alinhado à esquerda, alinhado à direita, alinhado ao centro e o justificado. Eu vou pegar aqui, não importa o câmbio mesmo, vou aproveitar que eu já abri, e eu vou colocar aqui algo nesse sentido. Vamos lá. Nós estamos onde? Nós estamos no ocidente. E você vai ver que no ocidente nós lemos as coisas como? Da esquerda para a direita. Então, a maioria das vezes, para você gerar uma boa leitura, você vai utilizar, a maioria das vezes, da esquerda. Você está vendo a direita aí, porque a câmera está trocada, né? Mas da esquerda para a direita. Só que isso não é uma regra, tá? Você pode, sim, quebrar um pouco sobre essa ideia de colocar centralizado ou da direita para a esquerda. Vai depender do layout. Vai depender da proposta. Qual é a minha dica de ouro, tá? Para vocês que são iniciantes, vocês não se complicarem. É um texto maior, como esse daqui, é uma frase? Coloquem da esquerda para a direita. Mais de duas frases ali, tipo, já colocam da esquerda para a direita, padrão, como a gente lê. Agora, é uma palavra, ou então, pelo menos, uma frasezinha pequena. Aí vai depender de como que você quer colocar do lado oposto, né? Que seria da direita para a esquerda. Por quê? Porque, geralmente, o nosso cérebro vai demorar um pouquinho mais para poder ler. Dependendo, então, como que você separa aqui o texto. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, para ver se no Dicas Visuais tem um exemplo interessante. O meu padrão de escrita do Dicas Visuais é sempre da esquerda para a direita. Ah, Diego, mas isso tem, isso precisa ser seguido, assim, a risca? Não necessariamente. Eu gosto, né? Como a minha ideia aqui é eu descomplicar, aprenda Dicas Visuais de forma descomplicada, eu não vou complicar para as pessoas, né? Eu não vou complicar para as pessoas. Então, eu não vou usar algo que seria da direita para a esquerda, ou até mesmo centralizado. Então, eu coloco aqui as minhas coisas da esquerda para a direita. Não quer dizer que você não possa colocar da direita para a esquerda ou para o centro, mas só que você precisa se apontar sobre alguma coisa. Ó, aqui, ó. Ele está da direita para a esquerda, mas mesmo assim, se você for ver, na verdade, o texto está como? O texto está da esquerda para a direita, porque ele está posicionado na direita. Mas o texto mesmo, toda a frase aqui, ó, ele está da esquerda para a direita. Então, aqui, né, aí depende de muita prática, de você combinar fonte, tudo mais, não sei o quê, beleza? Mas, por exemplo, aqui já está da direita para a esquerda. Por quê? Porque faz parte do meu layout. Eu estou dizendo o seguinte, ó, use espaços vazios na imagem para destacar aquilo que você quer. Eu tenho a imagem de uma menina aqui, aqui nesse lado eu tenho um espaço vazio, eu poderia usar da esquerda para a direita, o normal, poderia. Mas faz mais sentido eu colocar aqui alinhado à direita, né, e da direita para a esquerda. Ó, então, use os espaços, enter, vazios, enter, na imagem, enter, para destacar, enter, aquilo que, enter, você quer. Então, fica uma leitura mais tranquila de você fazer. Como a gente, 90% dos textos que a gente vai ler, ele é da esquerda para a direita todos os dias, é mais fácil, nosso olho pega aqui. Agora, quando é da direita para a esquerda, você precisa criar esses artifícios. Por quê? Em pequenas porções, para você ler aqui, em pequenas porções. Use hoje os espaços vazios na imagem para destacar aquilo que você quer. Então, pode parecer coisa boba, mas é a prática que vai combinar com você aí nesse sentido, tá bom? Tipo, pode ser que, por exemplo, vou botar aqui, como destravar a sua criatividade no Canva. Tipo, olha como é que o como fica feio. Como é que eu posso fazer isso? Ou eu terei que aumentar mais para botar o como destravar ali em cima, e aí fica assim, né? Fica meio quebradiço. Ou eu posso dividir da seguinte forma, como destravar. Deixa eu destravar só. A sua criatividade no Canva. Ficou maior aqui, mas, pelo menos, ficou mais legível. Se eu for recomendar de novo, faz do normal da esquerda para a direita, mas se você quer arriscar a parte da direita para a esquerda, quebre em uma forma onde o olho, ele não vai fazer muito esforço para ler. Fique mais em pequenas doses. Entendeu? Como destravar a sua criatividade no Canva. Veja que destravar e criatividade são as maiores palavras. Então, eu não estou deixando eles aqui na mesma linha palavras além aqui. Eu estou colocando essas palavras aqui abaixo. Ficou claro para vocês esses pontos aqui? Se eu estivesse utilizando uma fonte, talvez. Deixa eu pegar essa fonte aqui, meio esquisita aqui. Aí eu terei que readaptar, né? Como destravar a sua criatividade no Canva. Já ficou. Eu já achei horroroso. Então, vai depender de fonte para fonte. Se fosse, talvez, da esquerda para a direita, e eu diminuísse, talvez, a altura da linha, que a gente vai ver, já não ficaria tão ruim. Porque o nosso olho já é acostumado, né? Da esquerda para a direita. Agora, se fosse da direita para a esquerda, causa um pouco de estranhamento. Beleza, Diego. E aí? E o centro? Por que que... Eu vejo muita gente utilizando o centro de uma forma descontrolada. Eu gosto do Partonema de utilizar o alinhamento no centro quando todas as coisas estão no centro alinhadas. Como assim? Se você for ver aqui no meu Instagram, mas se você for ver aqui, ó, catálogo que vendem, centro e centro aqui. Tá? Centro e centro. Texto no centro, objeto no centro também. Tá? Aqui, ó. Tudo no centro aqui. Aprenda a criar fundos com padrões personalizados. Centro. Tá? Eu não tenho nada competindo em cima, embaixo, nem nos lados. Tá bom? Ó, ilustrações gratuitas para os seus projetos visuais. E um objeto aqui centralizado. Só que eu sei que muita gente acaba também não tendo esse senso estético, né? E o centro tem uma outra coisa. O centro tem essa questão do nosso olho, ó. Como ele sabe a sua criatividade no cama. Quer ver só? O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia, né? O nosso cérebro, ele fica tentando achar um padrão. Quando ele não vê esse padrão, fica... exige um pouco mais da pessoa. Olha como o texto alinhado ou na esquerda ou na direita, ele é mais simples de entender. Ele tem isso daqui. Ele já tem já essa linha vertical como uma única linha para poder ler. Como destravar sua criatividade no cama. Agora, no texto central, como ele fica sambando essa linha. Ó, como... Aí vem aqui uma linha, ele tenta se relocalizar de novo. Destravar, tenta se relocalizar de novo. O seu olho, ele fica sambando, tá vendo? Pode parecer besteira, mas isso danifica a sua postagem. Ou o design que você tá fazendo. Então, assim, quer utilizar isso daqui? Utiliza. Porém, é o mesmo esquema. Aliás, eu vou deixar aqui. Já ficou um pouco melhor. Por quê? Vejam que aqui, eu tô colocando como se fosse uma única linha. Tô colocando uma única linha aqui. E depois uma outra linha que vai passar por debaixo, aqui. Então, são apenas duas linhas aqui, tá vendo? De leitura. Como canva destravar criatividade. Aqui já não. Olha quantas linhas que o olho tem que se reprogramar pra poder fazer. Então, ficou claro pra vocês essa questão da questão do centro? Então, tem essas questões do alinhar. E tem também o justificar. Sinceramente, o justificar, acho que não vale a pena a gente falar aqui. Porque o justificar tem mais a ver com textos muitos, mais longos.